O que é, que são essas espinhas que estão aqui, é toda intoxicação por causa que não existe. Então eu vou fazer outro snap pra não passar de boca no português, com licença. Eu estou... Não sei nem o nome disso daqui, gente, vou ficar chamando isso aqui de snap até quando, é story, caramba. Bom, o que interessa é que ela falou com essas espinhas aqui, é toda intoxicação, porque eu tô comendo coisa que eu sou lógica, tô fazendo cagada, e não estava sabendo, olha só. O que me deixou um pouco mais tranquila, que eu pensei, com 24 anos vou começar a alterar aqui? Fiquei, olha lá, Jesus, olha isso, é uma pele cagadíssima, olha lá que tons de malé, tudo bom? Meu Deus do céu! Aí, resumindo, minha nutre, que é a Laís, fez nutre, ela vai me dar uma salvação, eu vou fazer um detox pra desintoxicamento das substâncias alergênicas que estão destruindo minha pele no momento. Na hora eu tô com aquelas coisas de tipo, ah, dá um suco verde de manhã, eu espelho no limão, é tipo assim, comei certinho pra sair mesmo que tá me fazendo mal, entendeu? E hoje já fiz sauna, tô me sentindo... Não, 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 tô me sentindo como? É que assim, infelizmente, nossa, olha lá, a gente tá me esperando experimentar isso aqui. Ah, é isso mesmo que você vai daqui, eu esse lado mesmo, vocês que me aceitam comigo é meio rio, gente, vocês têm que me amar de todo mundo, bom eu tô escrevendo o terceiro livro, e eu quando eu escrevo gente, minha compulsão alimentar gente, eu quero falar muito sobre isso minha compulsão alimentar, ela fica tipo assim atacadíssima, eu como igual um hipopótamo no cima um hipopótamo grávido de três hipopótamozinhos eu como pra caralho, eu fico tipo assim é que tipo, já tem um fator compulsão alimentar, que vai e volta na minha vida, uma coisa presente e eu não comer tipo, o que você mais gosta de comer não, o que você mais gosta o que você mais gosta de fazer na vida, transar não, lógico que não pinto croquete de comer, quer muito coxinha, aceito, lasanha, cadê chovete hambúrguer, vamos macarronadas, três da manhã, topo sabadinho, de que, que sabor picolé, de coco, gosto de fruta, também vai uma macarronada, de novo topo, porque não mas de fruta, gosto ah, mas você não é fitness a gente finge, né tô brincando não, eu gosto muito de árvore saudável de comer bem e de fruta todo dia, mas assim eu sou tipo a pobreza, só que sem a bunda dura sem fazer dieta direito e sem ser magra de verdade mas de resto a gente tipo, igual a eu também não sou magra mas é uma pessoa não sou magra mas eu Obrigado.